Receita Bolo de Fubá 1 copo de fubá 1 copo de farinha de trigo 1 copo de leite 1,5 copos de açúcar 1 xícara de óleo 3 ovos 1 colher de fermento em pó Sementes de erva doce a gosto Bater todos os ingredientes no liquidificador Despejar a massa em forma untada com margarina e enfarinhada Levar ao forno pré-aquecido, a 200 graus, por volta de 35 minutos, ou até que espete um palito e saia seco Deixe esfriar, retire da forma e polvilhe com açúcar e sementes de erva doce História